Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar testando mais uma receitinha fit lá do Pinterest e essa semana quando eu fui dar uma olhadinha só tinha brownie de feijão preto, brownie de feijão preto, brownie de feijão preto eu falei, pelo amor de Deus, é essa mesmo que eu vou testar a única coisa que eu troquei na receita, porque falava que podia, é claro, trocar foi que na receita eu pedia óleo de coco ou um óleo da sua preferência e como aqui na minha casa o meu óleo de coco acabou, porque eu também uso no meu cabelo eu uso esse óleo de semente de sésamo aqui, é uma delícia, é o que eu uso na minha salada e só tinha só um tico-tico ainda, mas foi o suficiente para fazer o nosso brownie de feijão preto é claro que eu vou deixar aqui embaixo para vocês a lista com os ingredientes se você quiser tentar na sua casa, se você quiser se aventurar mas com certeza espera até o final desse vídeo, porque eu não experimentei eu vou estar experimentando daqui a pouquinho para vocês e com certeza vou dar a minha opinião, ok? então, vamos que vamos! para fazer nossa receita fit de hoje, eu vou estar usando feijão preto de latinha mas é claro que você pode cozinhar o seu e na sua casa, só que não coloque sal normalmente esses de latinha vem cozido com sal, então eu vou escorrer o meu completamente eu vou lavar também, tá? para tirar esse excesso de sal e depois eu vou deixar ele lá na pia descansando para que tenha tempo para sair todo esse excesso de líquido para que não tenha nenhuma interferência na nossa receita agora sim que o meu feijão está completamente escorrido eu vou colocar no meu processador de alimento e já vou começar a bater é claro que não vai bater de uma vez, nós precisamos adicionar os nossos ovos porque isso vai ajudar também no processo aí para bater, para ficar bem cremoso mas mesmo assim nós precisamos parar e usar a espátula para que não tenha nem o feijão lá escondido de surpresa lá no final do seu brownie né, ninguém quer isso e agora sim nós já podemos começar a adicionar o restante dos ingredientes nós vamos colocar o nosso açúcar, o cacau em pó e eu vou colocar também o nosso óleo que como eu disse para vocês eu tive que trocar o meu óleo de coco para o meu óleo de semente de sésamo porque é o que eu estou usando no momento aqui na minha casa e nós vamos voltar e bater mais uma vez para combinar todos, todos esses ingredientes e se for necessário parar também para raspar de novo faça porque com certeza você quer o melhor resultado possível já no finalzinho nós vamos colocar o nosso fermento em pó e dar uma misturadinha básica eu vou estar adicionando também porque na receita pede um pouco de chocolate picado a quantidade vai estar aqui embaixo para vocês é claro para ficar mais chocolate tudo e eu acredito para ficar mais interessante também e nós vamos dar uma misturadinha básica eu reservei também um pouco do chocolate para colocar em cima para dar uma decoração assim mais bacanuda também aqui está a minha forma que é uma forma pequena nós vamos colocar o nosso brownie dentro vamos dar uma espalhadinha com a nossa espátula e depois nós vamos pegar aquele chocolate que nós reservamos e colocar por cima para ficar bem bacanudo mesmo agora sim nós podemos levar no nosso forno pré-aquecido e o meu brownie ele assou em 25 minutos a temperatura do meu forno que eu coloquei foi 180 graus tá amores? mas mesmo assim faça o teste do palito quando o seu brownie estiver assado deixe ele esfriar completamente antes de você tentar tirar ele da forma para que ele já não quebre já no início e quando estiver frio é só você cortar os pedacinhos e já experimentar amores espero que vocês tenham gostado dessa receita se você quer que eu teste mais receita fit deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou dar uma olhada em todos os comentários e escolher a nossa próxima receita para o nosso próximo vídeo hora de incomodar os incomodados quando eu mexo no meu cabelo amores aqui está o nosso brownie de feijão preto nosso brownie fit em relação ao cheiro realmente não dá para saber do que que esse brownie é mas tem o cheiro de alguma coisa diferente ali que você sabe que não tem só chocolate ele é parrudinho como todos os brownies a única diferença que tem nesse brownie que eu fiz né apesar dele ser fit é que eu normalmente não coloco fermento e nesse eu coloquei né porque pedia na receita tcharam vamos começar com esse pedaço aqui não é o meu gosto assim para brownie é claro porque é uma receita nova de qualquer maneira mas não é nojento lembra assim um pouco do gosto do feijão eu dei um pedaço para o meu marido ele nem sabia que tinha feijão preto dentro talvez eu saiba porque eu que fiz então me lembra assim um pouco do gosto do feijão preto mas não é nojento é uma receita diferente essa é uma receita com menos açúcar com feijão que tem fibra consequentemente é uma receita mais saudável então se você quiser experimentar vale, vale muito a pena só que só tenha uma coisa em mente você não está comendo uma receita de brownie normal você está comendo uma receita de brownie fit que vai ter um gosto com certeza diferente mas não, nem por isso seria uma receita assim nojenta que fala ai feijão não eu pessoalmente não é a minha receita preferida fit mas não é pavorosa não é ruim é diferente então testado o nosso brownie de feijão preto deixa aqui nos comentários o que vocês acharam com certeza eu vou amar a sua opinião se você já comeu em algum lugar e você gostou se você achou interessante ou se você está procurando uma receita nova experimenta essa e deixa aqui que eu vou ficar super feliz em saber o que você achou se você recomendaria se você faria de novo com certeza ok amores então é isso meus queridos deixa aqui nos comentários qual é a próxima receita fit que nós vamos estar testando lá do instagram ou do pinterest da onde que vocês quiserem e é claro se você é novo aqui se inscreva aqui no canal eu vou ficar super feliz com a sua participação e um beijo no coração dos meus queridos amores fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau